Bom, nós estamos aqui na Feira Literária Cachaba, Magnolia, Maria Viola, Viola Bona, Bona, o nosso poetista, estamos aqui, estamos com o João Roberto Vasco Gonçalo. Senhor Roberto, como é que é a história do credo gregoriano? É, esse credo que a gente fala da forma completa, que normalmente se canta em latim e rito gregoriano. Como é que é mais ou menos? Conta só o início, canta aí só para a gente ver se lembra. Cachaba, você está perdendo, Cachaba, cantando o credo aqui, fala. Credo gregoriano aqui, está vendo? Vai, continua, vai, fala. É, temo no filho Jesus Cristo, filho de unigênito, que expatrinato, anteone a sécula. Então esse é o credo gregoriano, aí você falou que teve três concílios para chegar a uma conclusão. Ele é conhecido como Niceno Constantinoplano, porque ele foi definido nos concílios de Nicéia, em 325, e Constantinopla 1 e 2. Pipoca, pipoca. Então, ali estão concentradas todas as verdades aceitas pela igreja. E essas verdades, elas têm várias discussões teológicas profundas, que muitas vezes, para nós, aquilo passa despercebido. Mas, para os teólogos, eles fazem questão de coisas muito bem definidas e corretas, sob o ponto de vista filosófico e tudo. Então, por isso é que ali ele é considerado da forma completa. Porque ele é mais longo do que isso que a gente canta da igreja traduzir. Ainda não é isso. Tá bom, então, o poder fácil. Então, você está treinando para se apresentar na missa em trova no Congresso dos Trovadores. É isso? Aí, está vendo? Está vendo? Está vendo? Isso aí o pessoal cantava em coro, né? A igreja, o coro, o coro. Pode, de vez em quando o Papa, quando se apresenta lá, canta também. A missa do caro, o Vaticano, aí cantando é desse jeito, né? O canto gregoriano. É, o canto gregoriano. Tá bom, então. Roberto Vasco Gonçalves, João Roberto Vasco Gonçalves, nosso historiador e pesquisador aí, está se preparando para fazer uma apresentação na missa em trova, lá em Guarapari, no sábado. Kátia Boves, você está sabendo, a missa vai ser no sábado à noite. Viz a sua mãe. Padre? Padre definiu.